E aí galera, tudo beleza? Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês Sony E não é a Sony empresa Sim, um jogo, né? Bom, galera Vamos selecionar aqui o meu save E basicamente o que é este game, galera? Ele é um game de Android que como vocês podem ver Aqui, esse daqui é o menu principal do jogo, né? Aqui eu posso escolher o mundo Que eu tô, eu tô num 1, né? Então eu não tenho muito Que escolher, não tem como Aqui é pra mim treinar o personagem, entro em Shop é pra mim poder comprar Alguns equipamentos que eu posso dando Upgrade neles, além da força deles Aqui em Fight É pra começar a minha próxima missão Aqui em Party é pra mim selecionar meu time E eu posso ver as informações dos personagens Aqui em Itens é onde eu posso melhorar, por exemplo Eu tenho essa arma aqui, né? Eu posso dar upgrade aqui, aumentou a defesa dela Vamos voltar aqui E aqui em Skills é onde Eu equipo as minhas Skills, como vocês podem ver Tem essa roda aqui, né? De habilidades E aqui do lado tem as habilidades em si Eu vou distribuindo os pontos conforme eu vou evoluindo E eu posso gastar um dinheirinho pra resetar E fazer as árvores de habilidade de novo Vou dar um lutar aqui Pra mostrar como é o gameplay Minha vez Clica aqui no zumbi Acho que eu vou atacar esse daqui, ó Porque ele é mais fraco Vou atacar com o meu ataque normal Hum, que droga Era pra ele ter morrido, mas tudo bem Achei que ele ia morrer com os dois hits É esse, meu aliado matou ele Agora eu vou dar um outro golpe aqui Esse golpe causou stun Significa que quando a barra do inimigo carregar Ele não vai ter o turno dele Ah, vamos lá usar esse outro golpe aqui Que é bem fortinho E ainda deixa o cara sangrando O sangramento nesse jogo Além de fazer o cara ficar perdendo vida conforme o tempo Os aliados atacam o inimigo sangrando, né? Então isso é bem útil Eu vou matar esse pequenininho primeiro Porque se o outro me der sangramento Eu tô ferrado Porque o pequenininho ataca mais rápido Ah lá, deu sangramento Ai Ah, vai dar tempo de eu matar ele, né? Se ele me atacar Então não vai ter tanto problema assim, né? Ah, o cara ainda me curou Quando o aliado faz as coisas A ação do aliado, galera Eu já ia esquecendo de falar É automática, viu? Então Cuidado Você nunca sabe o que ele vai fazer Vamos dar um golpe mais forte aqui Deixar o cara sangrando Aplicou a minha passiva Que é deixar o personagem exposto Ou seja, o próximo ataque vai causar um dano extra Eu tô com pouca vida Eu vou misturar aqui Eu tenho uma cura bem OP Vamos assim dizer E dar um tapa no ele aqui Vamos ver se vai começar a propaganda ou não Que é um dos problemas, vamos assim dizer, do jogo Eu ia falar desvantagem Mas não é desvantagem É um problema mesmo Eu posso selecionar aqui os bônus, tal Ou pular Aí eu Os bônus se eu selecionar Eu vou ser obrigado a assistir um videozinho Aí eu vou dar pular Vamos ver Ah, agora não foi Teve uma vez que eu pulei E mesmo assim teve vídeo Ou seja, eu deveria ter assistido, né? Que Já que era obrigatório assistir Calar Se eu já vou ter que assistir o vídeo, galera Pra quê? Então eles dão a chance de eu assistir Pra ganhar o negócio, né? Ai, ai, ai Eu acho assim Se eu selecionei pra não assistir Já que eu não vou ter o bônus Não precisaria ter o vídeo, né? Seria, tipo, o mínimo pra eles fazerem Agora a gente tá aqui enrolado Esse vídeo não acaba nunca, ó Esse jogo é legal, hein? The Last Frontier Eu já joguei bastante No meu celular Aqui em itens Agora tem um item novo Aqui eu ganhei Ele melhora a defesa Mas eu perco muito poder e tal Eu não sei se eu posso equipar aliados Vamos ver se eu posso equipar o aliado Posso Posso vir aqui Vamos ver se É, vai melhorar Ele perde um pouco de vitalidade Mas ele ganha velocidade e defesa Então eu vou equipar nele Esse aqui é nível 4 E esse daqui é nível 5 É, então é isso mesmo Que vai ser Acho que eu vou mais uma fase Vamos ver É, eu achei que a próxima fase Já era o boss Mas não era Então eu vou mostrar o treinamento Aqui pra vocês, pessoal É só clicar aqui, ó Então a gente vai ter uma luta Totalmente aleatória Baseada nos inimigos da área que eu estou, né E esse daqui Nossa, ele tomou um crítico na cara Que doeu em mim Agora eu viro um pés E dou um escozinho nele Aí meu olhado vai dar uma porrada nele Aí vai voltar pro meu turno Eu vou dar um esco e um sangramento nele Pena que não aplicou a passiva Se tivesse aplicado a passiva Eu tinha certeza que eu ia matar ele agora É, mas não precisou nem aplicar a passiva Porque eu apliquei no primeiro golpe E no segundo já matou, né Vamos pular aqui Vamos ver se agora não vai ter propaganda, né Que se não é sacanagem Agora não teve E vou mostrar aqui pra vocês, galera Por exemplo, quando eu upo esse daqui, ó Próximo nível Mais 7 proc chance O que é esse proc chance? A chance de dar 2 golpes Que meu ataque básico normal é esse Ou seja Como tá no nível 4 Eu tenho 51% de chance De em vez de atacar uma vez Atacar duas vezes E assim vai indo, sabe Cada habilidade tem uma vantagem Vamos ver essa daqui, ó Eu vou causar 458 de dano E vou recuperar Todo o dano que eu causar Vixe, é essa habilidade Por isso que ela tá longe ali Porque ela é muito boa Esse daqui Todos os... Ah, é uma passiva Todo o ataque Recupera 25% do dano Também é muito bom Esse daqui é uma ativa? Ah, esse daqui é uma ativa Eu pensei que era tipo Árvore de passiva Árvore de ativa Mas não é não Tem passiva e ativa Misturada Entre elas Bom, galera Eu já vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de avaliar Deixar seu curto Se eu gostei Se vocês gostam de jogo Nesse estilo, né Um RPG de turnos e tal Lembra até um pouco De Final Fantasy, né Que você via a barra Do cara carregando Vocês baixem o jogo Vou tá deixando o link Na descrição Como eu sempre deixo, né Não esqueçam de avaliar Muito obrigado por assistir o vídeo Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo